Que dos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade luz mergulhada nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, o organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Olhe para o céu. Tudo em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo. Deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia. Esse vírus abençoado parece não atacar os animais. O seu alvo é a raça humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. Quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma, mas creiam. O que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana. A autodestruição, o seu destino. Esse planeta tão amado por Jesus, recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para prenderem a fraternidade, se afastarão para prenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão na falta do contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecerem seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham um momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veria um espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração. Que força tem o pensamento. Tudo em 15 dias. Que não será possível quando essa vibração for perene. Como é infinito o amor do Cristo. Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento. Como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário que um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. Esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então que motivo existe para ter medo? O momento é de esperança. O momento é de mudança. Mudança para uma nova era. E também é chegada a hora de espalhar esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento, têm a enorme missão de levar esperança aos corações sofredores. Quando todos estiverem com medo da morte, sejam a luz que mostra a vida eterna. Lembrem-se dos primeiros cristãos, que aguardando o martírio, cantavam e louvavam ao Senhor. Enquanto os tiranos de Romo os transformavam em tochas humanas, Jesus os transformava em tochas do Espírito que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. O momento atual é de igual grandeza. Sejam semeadores da esperança. Bem-aventurados os que entenderem e aproveitarem esse momento, pois quando tudo passar, serão bem-vindos a um planeta regenerado. o amor está nodo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto